As baleias são os maiores animais que existem no mar. Esses gigantes aquáticos podem ser encontrados em todos os oceanos e mares da Terra e exercem um papel ecossistêmico muito importante. A baleia azul é a maior das espécies de cetáceos, medindo de 25 a 30 metros, sendo as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos. O comprimento e peso máximos já registrados para a espécie são de duas fêmeas, uma de 33,6 metros, capturada nas Ilhas Geórgias do Sul, e outra com 190 toneladas, proveniente da Antártica. Além do tamanho, as principais características diagnósticas da espécie são a coloração do corpo azul acinzentada com manchas claras, a cabeça com a forma de U em vista dorsal, medindo cerca de um quarto do tamanho do corpo, a nadadeira dorsal pequena, localizada no último terço do corpo, e o borrifo produzido durante a expiração, podendo atingir 10 metros de altura. Ela ocorre em todos os oceanos do planeta. No período de alimentação, verão e início do outono, migram para águas polares ou subpolares e no período reprodutivo, inverno e primavera, migram para áreas tropicais ou subtropicais. Entretanto, a localização precisa das áreas reprodutivas da espécie no Hemisfério Sul ainda é desconhecida. Em função do reduzido tamanho populacional e de seus hábitos oceânicos, são raros os registros da espécie no Brasil. Historicamente, há registros de dois animais capturados comercialmente na Paraíba, em 1948 e 1965, e um exemplar no Rio de Janeiro, em 1962. Nas últimas décadas, nenhuma vistagem confirmada da espécie foi relatada para águas brasileiras. Contudo, em 29 de abril de 1992, uma fêmea de 23 metros de comprimento, com características das duas subespécies do Hemisfério Sul, encalhou no Rio Grande do Sul. No passado, devido ao seu tamanho, a baleia azul proporcionava um alto rendimento à atividade comercial baleeira. A pressão da caça foi intensa sobre essa espécie, e como consequência, a baleia azul quase foi extinta na década de 60, quando passou a ser protegida pela CIB. Mesmo após a proibição internacional de sua caça, em 1965 a espécie continuou a ser capturada ilegalmente pelos soviéticos até 1972. Acredita-se que mais de 360 mil baleias azuis tenham sido caçadas no Hemisfério Sul entre 1904 e 1979, especialmente na Antártica. Outras ameaças potenciais à sobrevivência da espécie incluem as capturas incidentais em equipamentos de pesca, redes de deriva, espinhel, colisões com embarcações e degradação do hábitat, incluindo a poluição química e sonora, e a sobrepesca de sua principal presa, o CRIO, em áreas antárticas e subantárticas. Estima-se que, atualmente, dados de 2011, a população remanescente seja de apenas 0,7% de seu tamanho original. Contudo, há evidências de que, embora de forma lenta, algumas populações estão de fato se recuperando. Estima-se que, atualmente, a população remanescente seja de apenas 0,7% de seu tamanho original.